Os dias escolhidos para comemorar o treino aconumente da negra no Brasil, os finos palmares, o grande líder do quilombo, e o momento situado na terra da barriga, e ao longo dos anos, o quilombo chegou a ter mais de 20 mil negros, aqueles que não aguentavam mais submitos, manipulados, e eles todos se defenderam lá. Eu sou uma grande rapaziada, sou mais uma célula do regra de peso e santana, assim como muitos outros, vamos te apresentar e alguns que não estão aqui. Vocês pensem em um garoto rodo que essa gente enfaiar, o sonho me faz errar, eu quero sentir o seu prazer, te acariciar, como é bom te amar, eu preciso de relaxar, te acariciar, te acariciar, te acariciar, te acariciar, mo infinito, te acariciar, te acariciar, te acariciar, me vai 125%. Justine, tách Zombie, te acariciar, awlada e se acariciar, E o amor que eu acordei Ei, você, me mantinha Ei, você, me mantinha Ei, você, meu amor que eu te amo Ei, você, me mantinha Trabalha! Trabalha! Você! Vou viajar! Ei! Vem me guiar! Eu peço o chão! Mais uma vez eu quero ouvir você sair! Ei! Peço em você! Seu amor! Seu peço amor! Ei! Peço em você! Ei! Ei! Eu peço em você! Ei! Seu peço amor! Ei! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL